A CIDADE NO BRASIL Olá a todos e bem vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar do Cyberpunk. O jogo já está aí. É o mais aguardado do ano. E vamos aqui neste vídeo abordar somente jornalistas. Vamos somente falar sobre eles. Sobre algumas reviews que andam a ser apresentadas. E algumas opiniões que eles têm para com influencers. Pessoas que vocês veem certamente aqui no YouTube. Até eu poderei ser um dia um desses. Não é que seja um objetivo. Mas nunca se sabe. E se já sabem pessoal. Se vocês gostarem do vídeo. Na suscrição não lhe darem o belo de like. Comentem, partilhem. E se ainda não o fizeram. Façam-lhe subscrever. Carreguem nesse botão vermelho. E no sino ao lado. Que é para obter as notificações de futuros vídeos. Aqui vamos começar com um artigo da Sofia Narvit. Esta jornalista, atenção, é transgénero. Ok? E eu sigo-a no Twitter. Ela é muito divertida. E é muito, muito competente. Pelo menos na minha perspectiva. Ela fala sobre o problema da inclusividade no jogo do Cyberpunk 2077. a dizer que a continuar, basicamente, aqueles que querem mais inclusividade. E que o jogo é transfóbico. Que o jogo não representa na totalidade daquilo que é ser transgénero. Nada contra estas pessoas. E ela fala, por exemplo. Aqui a uma certa altura. Que há pessoas que reclamam. Que pela personagem ter uma base feminina. E vocês poderem, por exemplo, ter uma genitalia masculina. Certo? Os pronomes continuam a ser femininos. Percebem? E a voz também continua a ser feminina. Ela fala destas coisas. E fala que isto que andam a fazer em nome de algumas pessoas transgénero. A prejudica mais esse grupo do que os ajuda. E ela, honestamente, ela não quer saber. Ela simplesmente quer um bom jogo. Por exemplo, vocês veem aqui também esta parte do título que tem ao Cyberpunk. Como é que o Cyberpunk perspetua transfobia. E porque é que os gamers estão-lhe a chamar um ato de violência. Eu não conheço uma única pessoa que pense isto. Logicamente, se calhar é um atrasado ou outro que deve pensar isto. Mas, não conheço ninguém que pense isto. A última coisa que as pessoas andam a pensar no que toca ao Cyberpunk ou qualquer jogo. É o sexo das pessoas que andam à volta. Esta malta parece que anda toda obcecada por sexo. Ninguém quer saber de sexo nem nada disso. A malta quer saber se o jogo é bom. Se está ao nível do hype que lhe tem tido. E é só. O que é mais engraçado. É que tem havido pessoas no Twitter. E até vos vou mostrar isto. Dizem que quem compra o Cyberpunk. É um ato transfóbico. E que esse dinheiro que vocês dão pelo jogo. Devem mandar a alguém como uma forma de compensação. Por sei lá. Por ter ficado afetados mentalmente. Se calhar. Não sei. Não sei o que é que eles querem dizer com isto. E como vocês podem ver. Há aqui. Mais do que uma pessoa. A fazer o retweet a isto. E como vocês podem ver aqui. Isto. Foi o que começou também. A dizerem que o jogo. Não seria inclusive o suficiente. Vocês podem ver aqui uma personagem com. Seções claramente femininas. E nesta parte aqui em baixo. Tem uma genitalia masculina. Mas. Eu honestamente não consigo perceber isto. E a cria Sofia. Eu vou deixar este link. Na descrição do vídeo. E vocês podem ver. Podem ver isto. E ela. Ela não quer saber isto. Não quer saber disto. Não quer saber desta sexualização. E ela te indica. No entanto. Homem e mulheres. São constantemente sexualizados. E objectificados. Para vender produtos. Então. No futuro. Quando uma mulher. Pode usar. A sua. Big Dick Energy. Isso significa claramente. Que a sociedade. Está a aceitar estas pessoas. Isto não é transfobia. Isto é normalização. Ou seja. Ela não acredita. Em nada disto. Que estes woke. Andam a dizer. E eu. Conselho-vos. A seguirem a Sofia. Nas redes sociais. Se puderem. Ou então. Estarem atentos. Aos artigos dela. Ela é uma jornalista independente. Muitas vezes. Trabalha para a RT. Mas. Ela tem. Acho que ela é muito fixe. E é transgénero. Eu. Adoro. Esta mulher. Todos nós. Gostamos. De. Receber conteúdo. Daquilo que nós. Nos interessamos. À borla. Certo. Aqui neste caso. Se vocês estão aqui neste canal. Estão a ver este vídeo. Gostariam de receber um jogo. Do Cyberpunk. Uma panca à borla. Correto. Vocês aqui. Como podem ver. No site. Bounding into comics. A City Project Red. Está a ser atacada. Por jornalistas. Porque não receberam. Cópias. Para fazerem reviews. Ou seja. Como eu. E como. Estás a ver este vídeo. Vão ser obrigados. A comprar o jogo. Que drama. Estamos a falar de gajos. Que ganham. Cerca de 50 mil dólares. Ou mais. Ganham no mínimo. 50 mil dólares. Por ano. Não podem se calhar. Despensar. O 70. Por um jogo. Que claramente. Em principio. Querem jogar. E eles. Andam a criticar. O key. Eles também. Andam a criticar muito. O fato. De. A City Project Red. Ter optado. Também. Mandar. Estas reviews. Review copies. Para os influencers. Eles não gostaram nada disto. Porque eles. Acham-se. Intitulados. A um jogo. Percebem. Nós temos aqui. Esta figura. Temos até aqui. Uma pessoa. Ah. Vou-vos dar aqui. Este exemplo. O Tom Pickering. Dizem que os influencers. Valem imenso. Para os publishers. Porque. Podem ser maiores. E. Ter um maior alcance. Alcançar mais pessoas. Com as suas opiniões. E. Ele. Diz também. Que. Muitas das pessoas. Não. Simplesmente. Não acreditam nos reviewers. Algumas vezes. É por razões. Justas. Sendo que. Às vezes. Algumas. Até são. Um bocado. Não valem. Não valem. O ar que respiram. E. Portanto. Esta. Pessoas. Podem fazer a sua escolha. E. Claro. Esta. Pessoa. Diz. Get this gamer gate shit out of my mansions. Estão a ver. Ele fez. Esta pessoa fez. Um argumento. Solid. Ok. Acho que é justo. Que há. Muita gente. Que já não acredita. Ou que. Não leva muito a sério. As reviews. De sites. Como. Eurogamer. VGN. GameSpot. Pá. Podem dizer. Muita gente. Opta por seguir youtubers de videojogos. Para saber. A opinião deles. Como. Young Yeah. Skill Up. AOC. Tantos. Red Bread. Angry Joe. Whatever. Que não sei. É o que quer. Certo. MF Gaming. Por exemplo. Mas lá está. E eles. Estão chateados. É por isto. Que. Por. Só por. Serem jornalistas. E trabalharem. Para. Para um site. De videojogos. Ou por uma companhia. Que. A empresa. É obrigada. A dar-lhes os jogos. Não. Ainda por cima. Considerando. Que. Passam maior parte do tempo. A falar mal da empresa. Não é. Se fossem críticas construtivas. Acho que não levavam mal. Mas. Passam o tempo todo a malhar na empresa. Por coisas. Que são. Claramente injustas. Às vezes. É normal. Que eles também. Querem alternativas. Para a divulgação do jogo. Por exemplo. Nós até temos aqui. Esta senhora. Que. Vejam bem. Que nem sequer. Escreve. O nome Cyberpunk. Ela faz isto. Em. Em todos os seus tweets. Quando fala do Cyberpunk. Ela teve um. Então. Já nem me lembro. Que aquilo foi. Terrível. E vocês. O que é que acha. Que só por serem sites de jogos. Que têm que obrigatoriamente. Receber. Review copies. Ou também. Em alguns casos. Dependendo. Isto. É a empresa que escolhe. Se recebem ou não. Não. E vocês. Seguem mais. As reviews. De youtubers. Influencers. Ou. Vocês. Ouvem mais. A opinião. Dos sites. Olha. Eu sei qual é que escolhe. E depois. Claro. Inscreem. Que temos. Temos a. A. A Master. A Master. A. A Master Feminasi. A Anitre Sarkezin. A mulher que acredita na igualdade das mulheres. No entanto. Nem sequer lhes paga. E anda a curtir à grande. E ela diz que ainda há alguns anos nunca iríamos ver uma review de uma empresa mainstream que dedicasse os 7 parágrafos iniciais ao sucesso ou ao falhanço da representatividade transgénero. Porque é isso que todos nós queremos escolher, não é? Queremos ouvir. Imagina eu a fazer uma review e a começar a dizer Olha, não gosto deste jogo porque isto não tem anões. Os anões, ou pessoas baixinhas, estão representadas aqui e eu também quero pessoas que sejam de uma etnicidade nativa ou americana de política de esquerda pós-direita. Era mesmo isso que vocês queriam ouvir. Se eu começasse a dizer isto no inicio de uma review, vocês ligavam logo o vídeo. Mas também, por não seja dito, vindo da Polygon, também só podias parar isso, não é? Whatever. As tuas gente irrita. Ai, reviews. Reviews é sempre aquela cena, não é? Às vezes queremos à força toda que os reviewers se alinhem connosco, se pertinem da nossa opinião. Às vezes não aceitamos. Eu só tenho dois tipos de reviews que não aceito. É um 100 e um 0. Acho que o meu jogo é um 0 e acho que o meu jogo é um 100. E é por aqui mesmo que me quero começar. Temos aqui, por exemplo, a Playzine que começa logo a dizer isto. It's buggy and flawed. On many technical levels. Ok? Tem bugs e tem falhas em muitos níveis técnicos. No entanto, dá-lhes um 100. Ok? Vamos começar por aqui. Mas eu não quero falar esta. Vocês podem ver aqui mais 100. Eu não acredito que o jogo seja um 100. Um 91, um 92, um 93, um 94. Epá. Um 100. Ainda por cima um jogo que está com imensos bugs. Sabem que eles jogam o jogo sem o Day One Patch. E não sei a que ponto é que estes bugs vão estar resolvidos. No entanto, acho que 100. Acho que é capaz de ser um bocado puxado. Mas, o que quero-vos falar aqui é deste aqui dos 2. Que é este da GameSpot. O GameSpot de detalhe. Sempre temos aqui a GameSpot que lhe dá 70. Vendo a review que é longa e a pessoa fala que lhe faz. Como é que está com essa coisa para fazer no jogo. Que toda a gente já sabe que isso iria acontecer. Aconteceu com o Witcher 3. Que o Geralt tinha mais monstros para matar. Do que a polícia tinha núcleos para passar. Nós, vamos aqui abaixo. Quando vamos aqui, por exemplo, ao final. Diz que há muita coisa para fazer que não é significante. Ok? Portanto, fica a parecer um cálculo supérfluo. Depois fala de escolhas estéticas que são superficiais. Sem qualquer propósito. Depois fala da incorporação de diferentes culturas e de backgrounds. Que é inconsistente e que chega a ser ofensivo. Ok. Isto é uma opinião pessoal e política. A história não parece aderir ao resto do jogo. Ou coerente. E os problemas técnicos dos jogos. E o que é engraçado, vamos aqui falar. Também destes pontos. Como vocês sabem em jogos RPG. Como vocês certamente sabem disto. Às vezes. Ou muitas vezes. As Safe Missions. Estão relacionadas com a Main Mission. Ou seja. E vocês sabem. Por exemplo. No Witcher. Ou até neste jogo. Muitos de vocês já estão à espera. Em que algumas. Decisões. Que vocês tenham. Nas Safe Missions. Vão ter consequências. Para a missão principal. Ok? E. Como vocês aqui podem ver. Temos imensas reviews. Temos imensos comentários. Perdão. De pessoas a malhar. Nesta. Nesta reviewer. Que verdade seja dita. No passado. Já tinha. Já teve. Umas opiniões. Um bocado. Digamos. Controversas. Eu vou-vos mostrar aqui algumas. Vou-vos mostrar. Por exemplo. Esta aqui. Do Pokémon Alpha Sapphire Version. Ela reclamou. Que. O jogo. Tinha. Demasiada água. Demasiada água. Ou então. No Days Gone. Em que. Um dos grandes problemas. Dela. Com o jogo. Era que os Freakers. Eram. Brancos. Embora isto. Fosse explicado. No próprio jogo. Não é porque. Que eles. Ficaram brancos. E se vocês. Jogaram o jogo. Sabem. E se não jogaram. É pá. Vão jogar. Porque o jogo é brutal. Acho que o jogo está muito fixe. Honestamente. Eu pelo menos gostei. Acho que o jogo está muito fixe. E acho que merece pena ser. Ser jogado. E vocês aqui. Voltem nos comentários. Esta. Esta. Pessoa. Fala. Exatamente. Muito bem. Diz. Em poucas palavras. Aquilo que agora. Vos quero. Mostrar. Vocês. Quando lêem. A review. Desta. Desta. Diz. Que. Ela fala. Várias. Fazer. Etc. No entanto. O que é engraçado. É que ela diz o oposto. Sim. Diz. Que há coisas. Concorda com o Jake Deckard. Nesta página. Que. De facto. Há coisas. Que não são. Muito. Significantes. Para o desenvolvimento. Da personagem. Da história. Mas. Ela diz. Que não. Basicamente. Não. Comprou nada. Não comprou roupa. Quando o jogo. Tem. As peças de roupa. Não mudou de. Não mudou de carro. Não fez. As armas. Mas. Bah. Basicamente. Ela jogou. Este jogo. Um RPG. Que. Pode levar centenas de horas. A terminar. Como se. Imaginem. Imaginem. Eu jogar. Um Need for Speed. Com o primeiro carro. Mas. Nunca. Fazer. Nem. Consolos. Em um. Um. Ou. Um. 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 Isso é uma missão que já vinha, que a malta já sabia que ia ser feita, que estava disponível, que foi apresentada pela CD Projekt Red, portanto ela não fala de nada novo. Eu não tenho que comprar mais carros. Sim, há muito no jogo que não se sente necessário, e... 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 Um jogo RPG só fez... Uma peça de crafting... Uma! Co-ch다고 and stuff I barely touched it, I barely updated my weapons. I went clothes shopping. I, I went clothes shopping all the time Really. I probably wasted so much time. I guess because I'd find these baggy pants all the time I'm like, I don't want I know it's better but I'm just going to drive around every single shop till I find the right one I was just, I had a really cute outfit from clothes I looted off of corpses so different strokes I guess yeah I was like a little shirt baggy pants sort of V and I got some cute stuff but oh I even got goggles that say bitch across the front and they matched my outfit and I was like I want those they were perfect I loved them yeah the yeah there's just a lot of like I would drive by there's these like you know like in Red Dead Redemption 2 you would like walk by something and it would be like an emergent thing happening and you could interact with it there's stuff kind of like that but it was just like help the cops catch these criminals and I was like what if I don't want to help the cops and then I would just drive away and like I didn't do a single one of them because I just didn't see the point so there's a lot like that I wish that the world felt I don't see the point more essential I wish like it it's god it's so hard to describe because there's so much you know but I I did some quests and I was like I don't understand what that was trying to say even like let alone why I like I was just following it because I was curious but I was kind of like oh man I got I have more important things to do and to Jake's point like there's no actual clock but it feels like oh I have more important things to do you are paid to do a review of a massive RPG right? but you don't want to play as a RPG you want to play as a linear game so maybe in the future the best thing to do is not give you these games to do reviews I can't explain it without spoiling things so like it feels limited is it like Mass Effect 3 where there was a clock like you knew that you know the Reapers and all this was happening in a specific time yet the game kept giving you these side quests and realistically in your heads you're like I don't have time for this but I will go shoot cans off the Citadel with you Garrus because the time limit is an arbitrary thing is it kind of more like that? yeah it's definitely like that like Kelly was saying you're not given like I may have described it you're given quickly but there's nothing like like you've got 10 hours to get this done before the end and we're going to start the clock now it's more that like it just doesn't make sense narratively for you to be f***ing around when there's something very pressing that's going on that you need to take care of uh yeah so it's very much like Mass Effect and then it's like yeah I'm going to do these things because they're really good well written they're really interesting and like some of those side quests make really good use of the setting but it just like there's this feeling in the back of your head that's like I shouldn't be doing this I like I shouldn't be doing this and I think it's fair to say too that like kind of like what we said up front that once you finish the game it takes you back to a save and then you can kind of clear out those quests so I think a lot of that stuff is there which but like it does feel out it's just something that they you czous and then you is and om memorials they don't ok they so I'm I'm sorry I do I don't I don't I'm sorry I I I I I Isto era o que as pessoas estavam a queixar, as pessoas consideram que a atitude dela não tem sido profissional e uma vez que recebeu um jogo, ao contrário de outros jornalistas que estão asiados que não terem recebido, ela recebeu um jogo para fazer review e praticamente limitou-se ao básico e fez a sua opinião de um jogo muito cheio, vou chamar de cheio, muito completo, ou seja, apetrechado, e ela não fez, é a mesma coisa que, sei lá, eu pegar no Assassin's Creed Valhalla e apenas jogar a história principal hoje, ou pegar em qualquer RPG e apenas jogar a história principal, olha imaginem eu jogar o Red Dead Redemption 2 e só jogar as histórias principais, não encontrar os outros dois atrás do seu aluno que queriam que o Arthur lhes batesse, ou aqueles dois irmãos que estão lá no meio da floresta que são canibais, ou os... a casa com um quiume meteorito e uma corrada de side quest que uma pessoa fez, aliás, eu tive de chegar a uma altura e tive de parar o Red Dead porque estava a perder tanto tempo, olha eu vou daqui ali, não, entretanto, vou ali à Bredoa, passo por Caxixas, dou uma volta do caráter. Pronto, isto, logicamente as pessoas não estão nada satisfeitas, aliás, a quantidade de comentários nesta página estão sempre, está sempre a subir, sempre, sempre a subir, nem sei se consigo ver se isto vai aumentar ou não, vamos ver, lomba, viram só neste carinho, sempre a subir isto sem grande, pá, honestamente eu acho que, no final acho que a opinião dela até poderia ser válida, e se, e acho que as pessoas não iriam malhar nela, se, vistas as coisas, isto não se passasse apenas de uma opinião política, de uma pessoa que não jogou o jogo, ou que não explorou o jogo na sua, não digo na sua totalidade, porque aquilo também é muito, é enorme, mas que se calhar, não fez aquilo que podemos dizer, se calhar um mínimo ou básico para se poder ter uma visão geral de todo o jogo, se vocês não fazem apagreir às armas, ou se não fazem apagreir ao vosso equipamento, vocês não sabem se os perks existem as habilidades, seja com ou não, ao vosso estilo de jogo, ou ao jogo que foi, que vos foi dado para fazer a review do certo, eu digo-me então, também, nos comentários, o que é que vocês acham desta pessoa, eu vou deixar todos os links que eu usei, vou deixar aqui na descrição, para vocês verem, e para vocês também, se quiserem fazer a vossa própria análise, está bem? E é tudo por hoje, muito obrigado por terem estado aí desse lado, espero que tenham gostado, e já sabem o que é que vocês têm que fazer, se gostaram, está bem? E vemo-nos no próximo vídeo pessoal, tchau!